Bom dia, amigos e amigos. Amigas brasileiros e brasileiras, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu estou entrando aqui pela minha página oficial do Facebook, eles chamam Frota Brasil. Peço a vocês também que continuem curtindo sempre a página do MCC, o Movimento Contra a Corrupção, o maior movimento de ruas contra a corrupção, um movimento totalmente independente. Nós não pedimos dinheiro nas redes sociais, não temos contas em banco, não vendemos camisa, bonequinhos, não vendemos bonequinhos infláveis, nós não vendemos bandeirinhas, lenços, essas coisas todas. E também não somos pautados por nenhum tipo de político ou por partido, muito pelo contrário. Nós não aceitamos isso, nós não temos acordo com políticos e nem com partidos, nós somos independentes. E o melhor de tudo é que nós não precisamos do dinheiro de ninguém para estarmos juntos com vocês e lutando por um Brasil melhor. Essa é a realidade, porque a nossa bandeira é verde e amarela, certo? Então é o seguinte, eu quero falar, eu sou amigo do pastor Silas Malafaia e eu gravei um vídeo para ele sendo solidário àquele circo que foi feito com o Silas Malafaia pela condução coercitiva que foi feita, porque ela não teve legalidade nenhuma. Aquilo foi um afronto à sociedade religiosa, aos evangélicos e até aos brasileiros. Por quê? Porque o Silas Malafaia é um homem que, independente de tudo, ele vem batendo forte na esquerda. Ele não fica calado assim como eu, ele não fica calado. E houve clara intenção ali de humilhar o Silas Malafaia. Eu vou explicar para vocês, eu não estou aqui me fazendo de santo ou qualquer outra coisa, mas nós devemos tratar os assuntos com seriedade e principalmente em cima das leis. Então, foi uma decisão extremamente arbitrária, uma decisão tendenciosa, levar coercitivamente o pastor Silas Malafaia para a Polícia Federal. Porque isso pode se dar em duas ou três situações. A primeira delas é quando a pessoa é convocada pelo juiz e ela então resolve não ir. Então, essa pessoa é conduzida coercitivamente, quando ela é testemunha e ela não quer ir. Mas ele nem testemunha é, para começar o assunto. A segunda situação é quando o acusado deixa de atender, então, a solicitação do juiz. No caso, ele nem é acusado e nem oferece resistência, ofereceu resistência à polícia. Então, era só ele ter sido intimado que ele teria ido. Então, fizeram um circo em volta da situação do Silas Malafaia, justamente porque o Silas vem batendo forte. Ele é um homem extremamente independente. E aí, ele vem batendo forte em cima dessa esquerda, desses vagabundos que existem por aí. E aí, agora foi a vez do Silas Malafaia, como amanhã pode ser a minha vez, pode ser a vez do Bolsonaro, pode ser a vez daqueles que lutam contra esses corruptos de verdade e não aceitam. Independente de religião, independente do que o Silas venha pregando, eu acho que foi uma coisa extremamente tendenciosa. Não teve legalidade, foi ilegal essa condução coercitiva do Silas Malafaia. Mas isso tudo é orquestrado, não só por parte da justiça, mas também existe o jornalismo falso, mentiroso e tendencioso. Aquele jornalista que não é jornalista, o Leonardo Atuc, do 247, esse vagabundo, covarde, bunda mole, que tem se dedicado, inclusive, a escrever quase todos os dias, a meu respeito. Esse canalha que diz que é jornalista, mas não é jornalista, ele sim é investigado na Polícia Federal. Ele sim é investigado na Polícia Federal. O Leonardo Atuc é um cara que, por exemplo, na lista do Youssef, do doleiro Youssef, aparece lá seis depósitos de 40 mil reais para ele. Esse sim, esse vagabundo desse Leonardo Atuc, ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Foi lá, depor, inclusive, né? E esse Leonardo Atuc, ele vem se dedicando a falar mentiras, a escrever, né? Levianamente sobre uma série de questões e de pessoas que lutam por um Brasil melhor. Leonardo Atuc, ele é um blogueiro fingido, que se finge de jornalista, né? E que costuma desperdiçar o seu tempo com edições e textos abjetos sobre jornalistas independentes, sobre empresários, sobre artistas, sobre pessoas que lutam, que não são comunistas, né? Então, ele faz comentários que difamam as pessoas, comentários mentirosos, que caluniam, que afrontam a honra de quem ousa criticar aquele vagabundo daquele Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país. Então, esse é Leonardo Atuc, né? Que tenta desmoralizar as pessoas todos os dias escrevendo naquele jornaleco vagabundo dele, naquele jornaleco extremamente sem credibilidade, mas ele espalha o veneno dele. Então, ele é um vagabundo, um bunda mole. Eu queria falar isso pra você, Leonardo Atuc, e vou ter a oportunidade de falar quando eu te encontrar ao vivo, né? Quando eu te encontrar pessoalmente na rua, você vai ouvir e vai ouvir muito seu canalha, seu vagabundo, que vive escrevendo mentiras e asneiras, inclusive muitas a meu respeito. Você é um safado, um vagabundo de um comunista, tá bom? E eu queria, foi mais mesmo, pra entrar aqui e falar do pastor Silas Malafaia, que é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho respeito por ele, independente de qualquer coisa. Eu tenho respeito pelo Silas Malafaia e estou aqui sendo solidário a ele e não vou mudar minha posição por qualquer coisa que tenha acontecido levianamente ou arbitrariamente. Já algumas pessoas entram aqui na minha página falando uma série de coisas. Ah, Frato, que absurdo você defender o Silas Malafaia. Estou defendendo sim, porque até que provem ao contrário, ele é inocente. Ok? Então é isso que eu queria falar e deixar aqui o meu repúdio a esse jornaleco vagabundo e desse pseudo jornalista chamado Leonardo Atuque. Esse vagabundo que não honra o saco que ele tem pendurado entre as pernas. É isso aí. Bom domingo pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço e a gente se fala, porque a caminhada é longa. Um grande abraço e a gente se fala, um grande abraço e a gente se fala, um grande abraço e a gente se fala.